Você precisa falar quem te bateu. A verdade é que as pessoas que me bateram falaram que se eu disser o que elas fazem comigo, eu vou me dar mal. Relaxa, Sarah. Se você falar às pessoas que fizeram isso com você, elas que vão se dar mal. Afinal, eu vou falar para a diretora e provavelmente ela vai expulsar essas pessoas. Tá, supondo que eu te falei quem são essas pessoas e a diretora expulsou elas. E se elas me verem na rua? Para, Sarah. Você está muito paranoica. Se eles forem expulsos, eles vão te deixar em paz. Eu acho que você está certo. Foi o Gabriel, a Juliana e a Vitória. Sempre eu vejo eles rindo com você. O certo não é rindo com você. Na verdade é rindo de você. No caso, rindo de mim. Caraca, deve ter sido difícil para você. Mas isso vai acabar toendo falar com a diretora. Nem acredito que finalmente isso vai acabar. Sonhei tanto com isso. Diretor, o Gabriel, a Juliana e a Vitória fazem bullying com a Sarah. E eles bateram muito nela, mesmo ela sendo doente. Não, eu não acredito nisso. O Gabi, a Julie e a Vivi são ótimos alunos, estudiosos e os pais deles fazem muitas doações aqui para a escola. Eles não fariam nada disso. Mas fizeram. A Sarah disse isso. Dava para ver a dor nos olhos dela. Sinto muito, José. Mas eles são ótimos alunos e jamais fariam isso. Agora, se me dá licença, preciso me ocupar. Mas, diretora... Sim. Sarah, preciso desenhar? Que absurdo. Eles são excelentes alunos. Como assim ela não acreditou? A diretora nos chamou e disse que fomos acusados de fazer bullying com você. Está certo isso, Sarah. Descumprindo nosso acordo. Vocês são uns covardes. Fazem bullying com a menina pelo simples fato dela ter nascido com uma doença? Ninguém te chamou, o intrometido. Mas eu quis falar... Olha só, Sarah. Vai ter volta, viu? Fique de olhos bem abertos. Você vai quebrar a cara. Vocês são ridículos. No final, quem vai quebrar a cara são vocês. Anotem o que eu estou dizendo. Anotem o que eu estou dizendo. Ká, 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 ká. Ficou bravinha. Ká, ká, ká. Covardes. O que vamos fazer para se vingar? Que tal a gente roubar os remédios dela? Boa ideia, Vitória. No dia seguinte. Mãe, cadê meu remédio? A tinhatim. Eu estou espirrando toda hora e as feridinhas estão começando a aparecer. Eu achei que você já tinha tomado Sarah. Não está na gaveta? Não. Eu revirei o quarto todo. Então vai para a escola. Senão você vai se atrasar. Eu vou ficar aqui procurando e se eu não achar, vou ter que comprar outro. A tinhatim. Todos vão me olhar torto na escola por causa das feridas, espirros e catarro. Mas fazer o que, né? No caminho. Eu estou me sentindo tanta. Deve ser porque não tomei o remédio. Está ficando tudo embaçado. Eu atruplei uma menina. Preciso sair daqui. Meu Deus. É a Sarah. Preciso levar ela para o hospital correndo. Essa garota tem uma doença séria. Parece que não tomou o remédio. Provavelmente ela teve tontura e aconteceu e aconteceu. Tudo culpa minha do Gabriel e da Vitória. Por que vocês me chamaram? Você já está conseguindo andar. Que bom. Sim, é ótimo. A gente veio te pedir desculpa. O acidente foi culpa nossa. A gente bateu em você. Como vocês falaram, fomos covardes. A gente já falou com a diretora. Ela vai dar suspensão na gente. Só não vai expulsar. Porque nós nos entregamos e nos arrependemos. A ideia de roubar os remédios foi minha. Perdão. Tá bem. Eu perdoo todos vocês. Que bom que deu tudo certo.